Olá, estamos chegando agora com mais uma edição do seu programa Comunidade Urgente. No programa de hoje você vai ver... A avenida está intrafegável no Parque Jair, em São José de Ribamar. Liberada a passagem para pedestres na ponte do São Francisco, que passa por obras. Alerta! Criminosos se passam por funcionários dos Correios para aplicar golpes. E ainda, escritores e amantes da literatura participam de eventos em homenagem a Josué Montelo. Eu sou o Hélio do Oliveira e o nosso programa só está começando. Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao programa Comunidade Urgente, exibido pela TV Alternativa. No canal 19.1, afiliado à TV Meio. Obrigado desde já pela sua audiência, pela sua companhia, mas também a gente pede aqui a sua colaboração, a sua participação. Você pode enviar fotos, vídeos, áudios, mensagens, denúncias de qualquer problema aí da sua rua, do seu bairro ou de algum ponto da sua cidade. O nosso WhatsApp está aqui na tela, 981-65-5127. Participe! Você pode também pedir um alô, mandar alô para alguém, fazer uma sugestão de pauta, pode fazer um elogio, uma crítica construtiva. Fique à vontade para participar. Lembrando que a sua participação, ela vai aparecer aqui no nosso programa, tá bom? 981-65-5127. A falta de infraestrutura é um problema que afeta vários bairros de São José de Ribamar. Um exemplo está no Parque Jair, onde uma avenida está praticamente intrafegável há anos. Acompanhe na reportagem. Nem parece, mas estamos em uma avenida do Parque Jair, bairro que fica em São José de Ribamar. É a avenida Abdenago Ferreira. Asfalto por aqui, nem sinal. Já os problemas existem, e são vários. Em toda a extensão da via, tem mato, galhos, água suja. O lixo está por toda parte também. Os moradores já nem querem mais gravar entrevistas. Perderam a esperança. Segundo eles, o asfalto só foi colocado em um pequeno trecho, onde está localizada essa escola da rede municipal. De acordo com os moradores, a comunidade foi abandonada pelo poder público. Um bairro de São José de Ribamar, Parque Jair, população cobrando, a comunidade pedindo socorro para que a prefeitura ribamarense faça alguma coisa em prol da comunidade. A gente aproveita e reforça esse pedido para que a prefeitura, para que a Secretaria de Obras de São José de Ribamar possa recuperar essa avenida. Que é uma avenida, não parece mais uma avenida, está faltando muita coisa. Então fica aqui o apelo da comunidade para que a prefeitura olhe para essa situação. Há muito tempo, anos e anos, que os moradores de lá estão passando por essa situação complicada, cobrando, pedindo, faz tempo, muito tempo pedindo para que a prefeitura ribamarense faça alguma coisa pela comunidade. Entra prefeito, sai prefeito e sempre é a mesma situação para eles. Então eles estão acreditando, pedindo, chamaram a nossa equipe, acreditando que a gente pudesse falar aqui, mostrar a situação para a prefeitura ribamarense que possa vir uma solução lá para o problema. Intervalo agora, no próximo bloco, você vai ver liberada a passagem para pedestres na ponte do São Francisco, que está passando por obras. E ainda um alerta, criminosos estão se passando por funcionários dos Correios para aplicar golpes. Já já eu volto explicando essa situação para você, não sai daí.